Abelie, a prataria que emprestei a Elisabeth semana passada. Não foi bem polida? Quando você devolviu, estava faltando três peças no estojo de filtro. Um garfo e duas colheres. Deixa... deixa eu olhar na cozinha, posso ter esquecido umas peças. Você sabe muito bem que a prataria não está na cozinha. Procurou na cama da minha imóvel? Desde que o menino nasceu, ela tem botado umas coisas... Está ouvindo isso, Elisabeth? Ela quer culpar a criança. Não está comigo. Ela disse que não está com ela. Então cabe a mim informar que você está despedida, Abelie. E que vou chamar a polícia. Abelie, estou de garganta. Eu vou pegar o xarope, dona Lifford. A Elisabeth sabe cuidar dos próprios filhos. Eu não roubei as pratas. Posso não mandá-la para a cadeia pelo que você escreveu. Mas posso mandar por ser uma ladra. Sei uma coisa da senhora, não esqueça disso. E pelo que a Yumei falou, tem muito tempo para contar a história na cadeia. Muito tempo para escrever a verdade sobre a senhora. E o papel é de graça. Ninguém vai acreditar no que escreveu. Não sei, não. Me disseram que eu sou uma escritora muito boa. Já vendi um monte de livro. Por favor, chame a polícia. Você só sabe me ter medo e mentir para conseguir o que quer. Abelie, pare. É uma mulher muito malvada. Abelie, você precisa ir agora. Não vai, Abie. Neném precisa voltar para a cama. Não vai, não. Eu preciso ir, meu bem. Eu sinto muito. Você vai tomar conta de outra menina? Não, não é por isso. Eu não quero deixar você. Mas está na hora de eu me aposentar. Você é minha última garotinha. Não! Oh, meu bem, Neném. Eu quero que você lembre de tudo o que eu disse, tá? Tá. Você lembra tudo o que eu disse? Você é boa. Você é esperta. Você é importante. Isso mesmo, minha menina. Não vai, Abie. Eu tenho que ir, Neném. Dê uma chance para sua filha.